Fala queridões, tudo bem com vocês? E esse é mais um vídeo de compras no site da Banggood, os produtos da China super baratos que tanto eu gosto. Se você ainda não conhece a Banggood, você precisa conhecer, porque é um site onde você encontra de tudo e num preço super em conta. E o melhor é que você pode pagar de várias formas, inclusive boleto bancário. Então vamos ver agora os produtos que chegaram para mim. Mas antes, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. E se você não deixou seu like, deixa o seu like, porque você queridão e queridona já deixou o like bem no início. Então gente, como vocês sabem, eu gosto muito de comprar nesses sites que tem coisas baratas e são super de confiança. E é claro que eu digo para vocês apenas coisas de confiança, que eu sei que vai chegar na sua casa e você vai pagar barato. Então deixa eu mostrar para vocês o que chegou em casa nessa última compra. Então deixa eu ver aqui com o que eu começo. Então eu vou começar com essa aqui. Essa máscara aqui, máscara preta, removedora de cravos, que inclusive assim que ela chegou eu já fiz um vídeo dela. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui do ladinho para você ver aqui no card. Gente, essa máscara aqui, ela é muito boa. Eu tinha muita dúvida dela, né? Tanto que eu resolvi testar ela para ver se ela tirava cravo mesmo. E ela tira, gente. Ela tira cravo pra caramba. Eu não vou abrir ela aqui porque eu não vou sujar a mão, porque eu vou continuar gravando os vídeos, tá? Mas é uma máscara preta, ela forma uma camada aqui no nariz. Onde você quiser colocar no rosto inteiro, onde tiver cravo, ela vai tirar os cravos, gente. Ela é muito boa e ela é muito barata. Assiste o vídeo aqui que eu fiz um vídeo certinho, completinho, para você ver como que ela funciona. E ela foi muito barata, por isso eu vou deixar aqui embaixo. E se você quiser adquirir lá no site, pode adquirir, porque o Rafito testou e vale a pena. Gente, outra coisa também que eu não vi a hora de chegar foi isso aqui, gente. Olha, ele chegou muito rápido, gente. Chegou em 30 dias, mas eu não vi a hora de chegar. Ele é o quê? Isso aqui é uma maquininha para você fazer a sobrancelha. Muita gente está falando aí, Rafa, você pinta a sobrancelha? Então, eu tenho usado essa maquininha aqui, gente. Eu não faço sobrancelha tirando pinça, né? Eu uso essa maquininha porque ela desenha certinho o formato da sua sobrancelha. Só tira o excesso de pelos. E, gente, ela é incrível, incrível, incrível. Eu vou fazer um... Passou um caminhão. Eu vou fazer depois um vídeo sozinho com ela, mostrando como que eu uso, como é que eu faço a minha sobrancelha, né? Porque eu acho que é muito mais prático fazer com isso aqui. Você que é homem vai gostar muito, porque não tem nada pior do que você ter a sobrancelha junta, ter um monte de pelo aqui, ter um monte de pelo aqui em cima. E tirar com pinça, eu não gosto. Uma que dói e outra que você corre o risco de tirar pelo a mais, ficar com a sobrancelha falhada ou até mesmo muito feminino. E isso aqui, gente, só vai tirar o excesso de pelo. É muito legal. Porque vocês sabem, né? Que sobrancelha, ela cresce pelo. Como vai chegar na idade, vai... Os pelos vão crescendo muito. Você tem que aparar. E ela tem essas partes aqui, olha. Essa maquininha aqui, que é como se fosse uma maquininha de cabelo. Você vai colocar aqui e você vai tirar o excesso. Então, ela vai ficar do tamanho certo. Ah, Calopso, não para de me dar lá, gente. Você vai tirar o tamanho certinho. Eita! Você vai tirar o tamanho certinho e não vai correr o risco de tirar pelo a mais, pelo a menos. E sempre, o legal é que você fica sempre com a cabeça sobrancelha. Não vai ter, tipo, um dia você tirou a mais, um dia você tirou a menos. Então vai ser bem legal isso. E ela vem com esse negocinho aqui para você colocar em pé, para você guardar. É bem legal. E você usa uma pilha palito nela. Então é muito simples de você. Gente, eu vou deixar com ela porque ela está impossível hoje. Eu vou deixar ela gritando aí. Talvez ela nem apareça tanto, porque eu vou tentar tirar no... Na hora da eu for de tal vídeo, eu vou tentar tirar o ruído, mas se você ouvir alguém gritando aí, é aquela opcida que está cantando aqui. Bom, então, ó. Eu indico para vocês isso aqui, gente, porque é muito bom. Fora que você pode fazer outra coisa. Você pode fazer pezinho aqui também, com essa parte aqui. E é bem legal. Indico para vocês. Em breve eu faço vídeo sozinho dele. O próximo é um negócio também que eu estava esperando muito, 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 muito. Eu não vou usar em mim, né? Mas eu pretendo usar, fazer um teste na minha... Deixa eu ver se está focando. Tá. Na minha mãe. Que é o quê? Que é essa caneta de fazer micropigmentação fio a fio. É uma caneta, gente, de verdade, que as pessoas fazem micropigmentação. Ela veio com cinco agulhas também. Tá. Que eu não vou abrir as agulhas, tá? Porque não dá para abrir agulha, né? Tem que abrir na hora de usar apenas. Cinco agulhas e uma caneta. Gente, e o valor que isso aqui custou, não vou nem comentar. Está aqui embaixo, você pode ver. E eu estou super ansioso para usar isso aqui. E eu vou sim depois fazer um vídeo com a minha mãe, fazendo os fiozinhos nela. Porque qualquer um que seja um pouquinho habilidoso consegue fazer. É só você ter a técnica certinha, olhar certinho, fazer a marcação. E tá, gente. Não é tão difícil. Mas eu estou falando por mim, né? Não estou falando para você fazer. Mas se você quiser fazer e quiser comprar, está aqui embaixo o valor. E vale muito a pena. Outra coisa que eu gostei também... Isso aqui, gente. Isso aqui. Que é uma mochila, uma mini mochila. Que eu achei ela muito legal, gente. Porque às vezes você não quer andar com uma mochila grande, e você quer andar com uma mochilinha pequena, né? Essa aqui, ó. Você transpassa por aqui. E ela fica muito legal, muito estiloso. Ainda mais se você está social. Isso aqui, ó. É, 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 é muito legal, gente. E ela tem um tamanho bem legal, que você pode colocar a sua lente, pode colocar a sua carteira, você pode colocar até o multiuso aqui dentro. Cabe muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Ela é cheia de compartimentos, ó. Muito legal. E eu gostei muito, 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 muito. Foi um negócio que eu achei que eu não iria usar, mas eu estou usando muito, porque é muito prática, muito legal. E é estiloso. Aqui também tem mais um zíperzinho aqui. E ela foi muito barata, gente. Muito barata, muito barata. E eu recomendo. Agora, o que eu mais gostei, e é claro que eu vou fazer um vídeo, e convido vocês para gravar um vídeo comigo. Vocês que são de São Paulo, eu quero gravar um vídeo na Paulista, à noite, usando isso aqui. Eu já convido vocês. Vocês que são de São Paulo, e estão para fazer isso comigo, escreve aqui nos comentários. Que é isso aqui, gente. Não, isso aqui é demais, gente. O tênis LED. Cadê? Deixa eu ligar ele aqui. Gente, esse tênis LED aqui, eu estava querendo muito, 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 mas muito, muito mesmo. E agora, eu consegui. Eu consegui um. E está super em conta na Banggood, gente. Você acha esse tênis, nas lojas, no mínimo, 300 reais. É mais de 300 reais. E na Banggood, foi apenas isso aqui. E eu convido vocês para gravar um vídeo comigo, lá na Paulista, usando isso aqui, gente. Imagina a gente na Paulista, lá, fazendo um... um samba legal lá. Samba não, né, gente? Um pop legal lá. Usando esse tênis. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Então, eu estou muito feliz com esse tênis, ainda mais pelo valor que ele é. E estou muito feliz porque eu posso também indicar para vocês um site que você vai comprar, você vai receber, porque não tem coisa pior do que você comprar uma coisa no site, e você não receber, o rastreio não funcionar. E na Banggood, gente, pode ficar tranquilo que você recebe e o rastreio funciona. Você pode rastrear o seu pedido lá. E eu estou muito feliz com esse tênis. Então, é isso aí, gente. Espero você escrever aqui no comentário. Você que quer gravar um vídeo comigo lá na Paulista, dançando, andando, atravessando a rua, com tênis LED, escreve aí nos comentários. Mas, enfim, espero ter ajudado você com essa dica de você poder comprar produtos baratos e sem sair de casa. É isso aí, então, pessoal. Aqui lá tem as minhas redes sociais. Se você quiser me seguir, fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço para todos e tchau! Tchau, 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 tchau.